Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 16 de agosto, celebramos Santo Estevão da Hungria. Santo Estevão da Hungria nasceu por volta de 969 na região da Panônia, atual Hungria, área onde as tribos magiares, povos dominados pela Alemanha e França, se instalaram e conheceram o cristianismo. Este contato proporcionou que inúmeras pessoas fossem aos poucos se convertendo e abraçando a religião católica. Filho primogênito do Duque Geza, com a princesa Cristã, foi criado no seguimento de Cristo. Ao completar 10 anos de idade, foi batizado. Na cerimônia, teve a felicidade de ver seu pai convertido, recebendo o mesmo sacramento. Em 997, tornou-se rei após a morte de seu pai, que sonhava em unir seu povo em uma única nação cristã, mas não conseguiu alcançá-la. Estevão resolveu seguir o legado de seu pai, sendo um excelente estadista. Unificou as 39 tribos, até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele consolidou o cristianismo como única religião desse povo, e permitindo à igreja maior estruturação. Casou-se com a princesa Gisela, irmã do imperador da Baviera, Henrique II. O seu orientador espiritual e conselheiro, o bispo de Praga, Adalberto, confiou aos monges beneditinos de Clane a missão de ensinar ao povo a doutrina cristã. Conseguiu do Papa Silvestre II a fundação de uma hierarquia autônoma para a igreja húngara. Para tanto, enviou a Roma o monge Astric, que o Papa consagrou o bispo com a função de consagrar outros bispos húngaros. Desta forma, criou 10 dioceses, cuidou da fundação e da consolidação de muitas abadias, inspirando-se na reforma de Clune. Fundou hospitais, asilos e creches para a população pobre, atendendo especialmente os abandonados e marginalizados. Com toda a sua humildade, fazia questão de tratar pessoalmente dos doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso e diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, mesmo mantendo vínculos com o imperador de Bizâncio, adquirindo também o dom da sabedoria. Assim, transformou a nação próspera e o povo húngaro num dos mais fervorosos seguidores da Igreja Católica. Santo Estevão é exemplo do que podem fazer todas as pessoas influentes na sociedade. A influência é dom de Deus e há de orientar-se sempre para o bem. O apostolado cristão é dever de todos os que foram dotados de riqueza, poder e autoridade. Muito hábil em política, o rei Estevão I faleceu em 1038. Devido a seus grandes feitos, passou a ser venerado pelo povo húngaro, que fez do seu túmulo local de intensa peregrinação de fiéis, que iam agradecer ou pedir sua intercessão para as graças e milagres. Cinquenta anos mais tarde, após os seus feitos de santidade percorrerem toda a Europa, foi incluído no Livro dos Santos, em 1083, pelo Papa Gregório VII. A Ti, querido Estevão, Mestre da Caridade, pedimos que rogue pelos nossos políticos e líderes sociais, a fim de que tornem verdadeiros discípulos da Tua virtude de magnânimo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Amém.